As ofertas não param na loja Mundo da Moda. Venha conferir. Conjunto Moletom Infantil, a partir de 10,99. Calças de Moletom Infantil, a partir de 16,90. Edredons de casal, a partir de 39,90. Camiseta Golo Apolo, a partir de 13,99. Calças jeans masculinas, a partir de 19,99. Bermudas jeans masculinas, a partir de 24,99. Travesseiros, a partir de 6,90. São essas e muitas outras ofertas. Vale a pena conferir. Parcelamos suas compras no crediário próprio da loja em até 4 vezes. No cartão de crédito em até 6 vezes. E no cheque pré para 60 dias direto. Loja Mundo da Moda, Glória de Dourados e Fátima do Sul. Nosso forte é qualidade com o menor preço sempre.